Nossa, cagaram aqui no carro! Paguei isso, mano! Fude, que foi? E meus amigos, mano, hoje... Estou de mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Adalhorty, é o seguinte, rapaziada. Hoje, gramado, mostra que eu comprei o mercado livre aí pra minha rapaziada. Pega aí, gente, pega aí. Aqui! Não, burro, é esse não. Tá, tá. Aqui! Nossa, mano, olha o que eu comprei, mano. Uma caneta que ela fica gigantesca e vira uma vara de pescar, rapaziada. E hoje, o que nós estamos fazendo? Pescando, não. Pescando ainda não, né? É hino pescar, rapaziada. Ai, meus amigos, chegando lá, mano, eu quero abrir a minha grande varinha de pescar, que é uma caneta. Senão chegaram tempo lá, né? Deixaram que a suspensão, né? Gente, vamos chegar lá na grande pescaria. Onde? É mesmo, hein? É mais bonito que a cor do caldo dele. Olha, olha! Filma, filma! Olha lá, gente! Olha lá! Gente, é o seguinte... Vou chegar lá na pescaria e mostrar... Meu Deus! Não é chegar lá, né? Chegando lá, vou falar com vocês. Estou nervoso, não consigo prestar atenção no meu vídeo e falar ao mesmo tempo com o Renato correndo, passando os carros... Passando, acelerando e... Depois eu mostro como que é pra vocês, porque... Mano, eu juro! É uns 3, 4 metros salvado! Mano, é gigantesca! E a que mostra que é pequenininha, mas é muito grande! É muito grande de verdade! Vou mostrar, quando é chegar lá... Sai da frente, caralho! Você não vai ver que o Renato vai passar por cima da sua cabeça! Ai, meu Deus! Aí, viu? Segura na mão de Deus! Chegamos! Viva! Viva! Rapaziada, chegamos! A gente veio assim... A viagem tira! Chegamos, chegamos, chegamos! Mentira! A gente vai fazer uma grande disputa de quem pegar mais! Olha os Hunty lá! Cadê os Hunty? Olha os Hunty pescando! Boquinha e o Renan já tá aí, rapaziada! É os Hunty? É os Hunty, é os meninos! Olha lá! O Gui tá aí também! O Renan! Nós agora, né? Chegou todo mundo agora dos Hunty! Os Hunty? Os Hunty? Os Hunty! Até seu pai tá aí! Olha o Discovery lá! Olha todo mundo aí! Todos os meninos, né? Rapaziada, chegamos aqui na pescaria! Onde tem que falar muito baixo! Gente, olha o que eu comprei pra nós! Fala baixo! Nossa, pichoteiro! Foi sem querer! É, cara... Louco, mano! Não tava pegando nada? Eu peguei oito peixes maior, um maior que o outro! Mano, olha o que eu comprei! É, um dava... Do dois dedos! Olha o tamanho da minha vara! O tiozinho na thumb tá aí! Você vai escrever o que eu peguei? Olha! Não é caneta não! Olha o tamanho da vara e o tamanho do peixe que pega! Ah! Desse tamanzinho! Ô, Renan! Mano, você que gosta de... Peixe! De peixe e vara... Ô, Renan, mano! Renan é preparado, ó! Olha a roupa que ele vem! A roupa do bicho! É, ó! Olha aqui! Eu peguei um pacu, mano! Pegou um pacu? De um quilo e duzentos! Hoje? Ô, louco! Deixa eu falar uma coisa pra você! Deixa eu ver seu molinete! Porque eu comprei o meu, mano! Esse aqui eu paguei duzentos e cinquenta reais! Eu já pesquei essa canetinha! Você já pescou? Eu já! É grande! Porque o Natanjo parece ser grande, ó! Natanjo! Ela é boa porque ela é levinha! É? Tipo, se for um peixe pequeno, ele vai dar a sensação que é um peixe grande! Não! Olha aqui o tamanzão do meu peixe que eu venho aparecer na thumb! Olha aqui, gente! Gente, eu vou abrir aqui agora pra vocês! Ô! Vou passar a linha? Você trouxe linha? Não! Você tem? Ah, por que tu não pede as coisas pra mim? Ué, você tem tudo! Ele veio lá da casa falando, vou pegar as coisas com o Renan! É! Ó, vou falar, vou pegar as coisas com o Renan! Gente, vou abrir aqui, ó! É de ouro! Eu paguei, tipo assim, uns cinco mil reais! Nisso aqui! Você é calevara! Olha aqui, gente! Mano, olha essa caneta aqui, mano! É realmente uma caneta, rapaziada! Segure aí, Bruno! É meu assistente de palco hoje! Perfeito! Olha aqui! Ah, canevara! Uuuuh! Nervoso! O que que isso aqui faz? Quebrei? Tira! Aí, pô! Não é canevara! É vareta! Vareta! Gente, agora eu vou... Ó, se liga no tamanho da minha vara, gente! Vai, vai, vai! Olha lá, galera, o tamanho da vara do Léo! Vai! É bem! Só isso? Não, mas aí já tá bom, já dá pra você pescar já! Quê? A vara não! Eu acho que tinha uns três metros, ele falou! Era pra ter uns cinco metros isso aqui, mano! Parece uma varinha do Harry Potter! Aqui, ó! Tamanho maior! 93 centímetros! Ah, você não leu a descrição! Eu não leio as coisas! Eu só vejo pela imagem! Se for uma imagem boa, você compra! É! Nossa, mano! Era pra mim... Eu juro que era só isso! Pega uma linha minha aqui, ó! Eu vou ter que ficar lá dentro do rio, então! Olha eu pegando o peixe! Cadê o brinete? Cadê o brinete aí dentro? É verdade! Tem que ficar dentro do rio, Potter! Olha! Ela pegou! Ela pegou! Mentira! Chegou e pegou! Cadê? Aí, rosca aqui no pé! Que dor! Pegou pro pé! Olha o tamanho dessa... Olha o tamanhozinho da minha pau! Ô, Elton! Eu paguei 5 mil reais nessa vara aqui, ó! Olha o tamanhozinho! Nossa! Tamanho de boia! Pega! Gostei! Ah! Quer trocar? Olha o tamanho da boia! Doença, mano! Gente! 5 mil reais! Porque é de ouro! Deixa eu ver! Ó! É! Carretilha ainda! Carretilha? Aí, né? Eu consigo pra escada aí! Meu carrasco! Como que eu prenda? Ah, eu acho que aquela peça serve pra travar isso aqui! Deixa eu ver! Ah! Pega esse entorto pra pegar um peixe! Pô, vai quebrar! Não! Se pegar um peixe ele entorta! Não! Eu paguei 250 reais! Mas achei caro! Porque olha o tamanhozinho da vara! E ele... E ele é como se fosse uma caneta! Cadê minha caneta assistente de palco? Eu tô... Eu tô indo fazer o trabalho ali agora! Mas cadê o resto? Fala! É isso? Ah! Escapou! Ah! Nem vi! Vocês perdeu! Não tinha pegado, né? Sim! Ah, não! Pegou lá! Eu comi... Eu comi mosquito! Vem cá! Eu acho que é o único peixe que a gente vai gravar hoje, hein? É o único peixe que a gente vai gravar! É o peixe! Uh! Boa! Cê tá bom de peixe! Pô, louco! Legal, hein, gente! Pô! Pacu! Pode continuar filmando aqui, irmão! Vai lá! Vai lá! Tamanho do bicho! Olha o tamanho do bicho! Qual que é esse aí? Tubarão francês! Pacu! Vai escapar aqui! Pega logo! Uhul! Uhul! Boa, moleque! Valeu! Legal, hein! Muito obrigado, irmão! Valeu! Nossa, o tamanho do peixe! Tá, tá filmando! Parabéns aí! Olha o tamanho da minha vara que eu vou pegar agora! Aí, é isso aí! Valeu, irmão! Valeu! Será que minha varinha vai pegar o tamanho daquele peixe lá? Você sabe o tamanho daquele peixe? Bom, eu peço uma tábua de cortar carne! Rapaziada, a gente, mano, tirou uma foto bravíssima com o peixe do nosso amigo... Desconhecido, né? Pegou um pacu! Desconhecido! E eu já tirei uma também bravíssima! E eu peguei um daquilo, Léo! Pegou? É aquele tamanho? É grande, hein, mano! É um quilo e 200 deu! Daí tá lá fritando pra nós! Aí! Só que vocês não demorou a chegada aí? Eu tive que... Mas não comeu ainda não, né? Não, não, ele tá lá! Depois a gente vai ter que ir lá daí comer! Ah, então eu quero! Não vai chegar atrasado por culpa do Renan? Tem que pescar e pagar? É! Por isso que eu não vou pescar! O Renan tá me ajudando, que ele é pesqueiro! Pesqueiro! Ele é pesqueiro! É o que que fala que o cara é? Pescador ou mentiroso! Ah, pescador! Ah! No vídeo vai aparecer que eu peguei aquele peixão! Mas não peguei, né? Pescador! Não tirei! Começou bem! É, viu? Comecei a ser pescador! Jura que daí tem que começar a ajudar a pessoa, né? Daí você não pediu como pescar mais! Ah, e como que você começou? Sozinho? É, viu? Porque vinha vídeo no YouTube! Ah, eu já peço com ele! Apesar aos moleques lá que se for comer uma porção é até 5 horas! Eu quero! Giro de peixe! Eu também! Ah, então o meu nosso peixe tá fritando! Mas dia 5 e meia? Ah, não! 4,40! Aí, ó! 4,40! Dá tempo de pedir ainda? Dá! Mas é só você pegar! Daí tem que pegar o peixe pra fazer a porção! Se não pegar não dá pra comprar? É só pegar naquele lá que é pequenininho que tem vários peixes que eles pegam! É, Julinho! Manda fazer uma porção de peixinho pra nós! Uma tilapinha! Só quem pegou vai comer, hein? É, isso! Eu peguei um peixe! Lá no tiozinho! Ai, ai! Ai, boa, Renan! Rapaziada, acho que vai dar certo, hein, mano! Olha aqui o tamanhão da vara! Ela só não arremessa muito, tá? 1, 2, 3 palmas! Ela só não arremessa muito! Ah, não! Jogando aqui pertinho! Isso, isso! Ela não vai tipo... Nossa, um mulinete, né? É! Tá bom então! Você já me animou muito, hein, Renan! É, por causa que eu já pesquei com uma dessa! Aí não dá pra arremessar muito longe, mas... Vou colocar um nó cego aqui mesmo, tá? Tá bom! Olha o Renan, o equipamento que ele tem aqui, meu Deus! Pescador não é nada assim, só um equipamento, né? Olha isso! Ah, pegou um peixe que não pode pôr a mão dentro da boca dele! Aqui, ó! Alicate com essa! Nossa! Comprei tudo na China! Certo, só ajuda aí, vai! Agora dá pressão na linha aí! Tá! Não, nem tanto! Vai quebrar a vara já da vez! Que dá pressão aqui, ó! Ah, aqui? Segura isso! Ah, igual o... Enrolar a linha de pipa! Entendi! Só que aqui, você mesmo que faz o esquema aqui! Isso, isso! Aí, ó! Aí, pera... Nossa! Tipo, ela recolhe aqui, ela recolhe pouquinho! É, pouquinho! Quero pescar, Léo! Quero pescar! Desculpa! A gente tá fazendo... Vamos pescar! Gente, eu comprei uma caneta que agora é uma vara de pescar! Olha que legal! Acho que a minha vermelhinha tá aqui dentro, mano! É a minha vermelhinha! É, isso aqui cabe 10 médios ali! Vai, meu! É, eu tô fazendo aqui o negócio... Tá, vai ficar top, Léo! Vai ficar legal? Vai! Então vai! Boa! Não vou gastar muita linha também, não! Porque até que a linha é sua, né? Essa linha, na verdade, essa linha é meio grossa pra ela, mas é a única que eu tenho que meio que disponível! Você tem anzol também? É que depois da linha tem que vir o anzol, chumbadinha, boia, isso tudo! Tá bom! Tá bom! Faz o cortante! Olha! 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 Eu pelo menos trouxe a vara aqui, né? Tô brincando, ó! Eu um dia... Se fazer essa revanche um pouquinho, vai tirar um relo, viu? Na pesca! Demorou! Tô com vocês, não! Vai erguer qual pipa! Olha, rapaziada! Tô colocando boinha! Tô colocando boinha! Você queria tá fazendo isso aí, mas não sei fazer, pode fazer você! Ah, eu também, tipo... Não é que eu sei também, eu tô aprendendo, tá ligado? Parece que você sabe! Não, eu tô tipo... Vou aperfeiçoando, vou vendo vídeo no YouTube, vou gastando minhas boi com um dos amigos! Legal! Olha lá que legal, gente! Pronto, agora vou colocar uma chumbadinha por causa do que aqui, ó! Você tem chumbu? Ah, tem chumbu aqui! Pra ir longe, né? É, não vou colocar um não tão coisa, porque senão vai quebrar pão da vara, né? É! Pega um pequenininho! E anzol, pega um grandão? Quero pegar um peixe grande desse tamanho, ser um tubarão! É, acho muito grande aí, Léo! É! Agora chegou a parte do anzol, rapaziada! Esse nozinho que nem um boquinha sabe! Só o C! Tô brincando, isso aqui é o nó mais fácil que tem, tipo, na pesca, né? Vai fazendo assim, você vai ver que vai ficar bem bonitinho! Vai ficar rodopiando! É! Tem que aprender muito ainda, né? Tá certo, né? Mano, quem tem amigo tem tudo, porque, olha, eu fazer alguma coisa... O que é isso? Me passou guspe! É, pra não queimar a linha, a linha de pipa é assim também, não é? Isso! Olha o nozinho, a coisa é mais lindinha! Deixa eu dar um zoom aqui pra dar uma focada, porque minha câmera tá focando! Aí focou! Aí dá o resto, sabe? Você faz o restinho da linha? Hum! Ah! Mentira, que você tem esse aí pra cortar de novo! É, tá aqui na mão! Ficou lindinho, gente! Olha minha varinha aqui, bonita! Não! Coronado, vem cá! Vai trabalhar um pouco? Para de pescar? Eu vou pôr uma massinha... Segura aqui, ó! A minha rapaziada! Vocês são uma rapaziada! Ó, aquele é, ó! Que isso? Tá moiando! Já estragou, viu? Já estragou, já! Não, aí ó! Fez? É uma massinha aqui pra pegar os peixes grandes! Beles! Vem, Coronado! Vem trabalhar um pouco! Segura o rapaziada aqui! Ó, rapaziada, se liga no que eu fiz! Olha! 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 Olha essa linha aí! Vai, Léo! Ah, essa massinha é pra não jogar? É! Nossa, Renan, você é foda, mano! Eu peguei um pacu com ela! Depois você assiste meu canal lá, tá? Renan Fiorini! Tá bom! Se inscreve lá, gente! Isso! Dicas de pesca! Renan Baca Fiorini! Tudo isso de comida? É, daí ela vai dissolvendo, vai gastando, chega o peixe certo e ela pega, né? Beles! Ó, vai ter que dar uma volta por cima, meio que por baixo aí! Pode dar uma volta aí, pode enrolar se quiser! Enrolar aonde? Aqui? Aê, Renan! Calma aí! Olha isso, rapaziada! A gente tá prestes a jogar! Não puxa e não pega meu dedo! Não dá pra puxar mais alguém! Tô trabalhando a baia! Ó, agora eu vou fazer o grande arremesso aqui, hein? Tá preparado? Ó, não põe muita força, senão a massinha vai lá em cima da árvore! Tá! Ela sai do anzol! E como que eu destravo isso aqui? Esse aqui não tem destravo! Tipo, é só jogar! Deixa eu ver! Uh, é só jogar mesmo! Isso, é só jogar! Só que não põe muita força, porque esse aqui não vai tão longe, aí você vai acabar a massinha e vai sair do anzol! Tá bom? Entendi! Tá bom, Renan! Solta! Tem que fazer aqui bem, hein? Tá demorando muito! Vai! Rapaziada! Olha que eu fiz tudo sozinho, mano! Olha aqui a minha varinha! Obrigado, Renan! Para! Devagar! Ui! Com essa força aí você vai acertar o cara lá do outro lado! Vai! É que eu tô muito forte, né? Então vai! Eu tô na academia! Vai! Mano, é agora, hein? Valeu! Echão! Travou meu dedo! De lado, Léo! Assim, ó! De como? De lado! Você quer mandar agora na minha varinha? Assim? Isso, meu amor! De lado! Ah! Ela tá rodando! Mas sabe por quê? Ó! Essa aqui, ela... Ela... Ela roda junto com esse aqui! Cuidado pra não bater assim! Ah, ela roda junto! Ah, entendi! Ih! Já embolou tudo! Ah, eu vou jogar assim mesmo! Você não deixa a linha grandão! Ah, não! Tá me tirando! Olha o tamanho do peixe, Léo! Cadê? Pegou! E é grande, hein? Olha lá! É grande! É grande! É grande! Pegou? Pegou? Alguém avisa a cozinha lá! Pega o passapelo! Pega o passapelo! Ah, o tamanzinho do bicho vai cargar! A cozinha lá pra pôr o óleo pra ferver e esquentar lá! Pegou! Uma tampinha de óleo só! Trai na beira! Aqui que eu pego! Ah! É grande! É grande! É grande! É grande! Ó, enquanto o... Ô, louco! Pegou um bom peixão, velho! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Deixa eu ver! Quem quer comer o peixe? Quem quer eu? Olha o tamanho! Olha o tamanho, Nico! Olha o tamanho que mais pegou peixe que hoje, viu? Olha aqui a minha varinha fazendo sucesso aqui! Fazendo sucesso! Olha ela aqui do seu lado! Tá aqui! Pega lá no meio! Faz assim, ó! Ó! Deixa a linha grandona e taca na mão, tá ligado? Eu sei! Foi isso que eu fui! Só que você tava lá preocupado um pouquinho! Eu tava com medo dele com o peixe desse tamanho assim que ele põe no meu bolso! Um pouquinho da massinha porque a boinha ficou pesada! Aí, rapaziada! Segunda tentativa agora! Vamos enrolar aqui, ó! Não é! Mano, agora eu acho que vai dar certo, gente! Eu tenho fé! Fica aqui atrás! Rapaziada! Eu tirei aqui a chumbadinha sozinho, sem a ajuda do Renan! Mano, porque tava afundando na hora que eu tava jogando! E a chumbadinha, ela é boa só pra atacar, tá ligado? Mas como eu tô percebendo que não dá pra atacar, que ele fica enroscando essa linha aqui! Culpa do Renan, né? Falou que a linha é muito grossa! Vou tirar aqui, ó! A linha! Vou puxar aqui! Vou deixar minha varinha aqui e vou fazer igualzinho de ontem! Olha lá, ó! Foi longe, hein! Agora é só esperar, rapaziada! Na hora que o peixe vier, essa super mega vara aqui vai pegar o peixe! Rapaziada, no anúncio tava falando que ia fazer igual o Renan, ó! Ó! Fica vendo! Tá fazendo! Ó! Se liga! Ó! Olha! Olha o tanto que ele descarregou! Tá cabendo o peixe, você viu? O peixe... O peixe... Uh! Tá pegando! Mano, se eu pegar agora com esse aqui... Mano, eu juro que, ó, eu pulo nesse lago aqui! Não, não juro não! Brincadeira! Não vou fazer não! Mas eu juro, eu vou ficar muito feliz ao ponto de querer pular no lago, mas não vou pular! Gente, olha o tamanzinho do meu muletezinho pra pegar os peixes! Vem, filho! Vem! Vem! Vem com a gente, peixinho! Vem com a gente! Ai meu Deus! Se eu pegar aqui na minha varinha do Harry Potter, que se... Olha! Eu vou zoar os seis pra caramba, velho! Que o Renan... Que essas duas varas profissionais aí não tá pegando... Eu vou pegar! Com a minha varinha aqui, ó! Renan, tá pegando peixe aí, cara? Com certeza! Rapaziada! Se eu pegar um peixinho, coronado, você já pode correr, viu? Ah não, eu vou embora! O coronado, ele pula dentro do rio! Não dá pra ir no meio do mato, vocês? Quer jogar peixe em mim? Quer jogar louva a Deus? É legal! Não gosto de ir no mato com vocês! Olha, coronado! Ali estamos que eu tô com o peixe lá... O peixe tá dando uma cabeçada na boia! Ele tá... Comendo ele, sabe? Se o peixe sair da minha linha, eu assusto! Vai ficar aí, porque eu acho que eu consegui pegar, mano! Ah! Ele deu uma... Ele deu uma empurrada! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ai se eu pegar aqui... Sai de pé de mim! Que é pra o peixe no meu bolso, né? Tá vendo? Tá mexendo, né, Boca? Não, tá mexendo ao vento! Sai daqui! É o vento! Vai embora! Mano! Mano, tá mexendo muito, bichinho! Vai lá, vai pegar! Vai pegando, vai pegando! Caralho! Você acha que eu vou pegar, Boca? Que eu não tá mexendo aí? Eu tô... Vai parar no poço! Então não vem aqui não! Você tá com azar! Mano, eu acho que vai dar certo, gente! Tô sentindo que vai pegar! Nossa! Nossa! Pega a câmera do Leonardo! Vem! Ligou! Não, não, não! Pera aí! Eu quero ver a varinha! Pera aí mano! Só pra mostrar pra rapaziada! Rapaziada! Acabei de pegar aqui! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí mano! Olha aqui mano! Se liga na pontência dessa vara! Pegou aquela varinha pequena ainda! Eu peguei! Pega! Pega! Pega Melhor! Vem, gente! Vem! Vem 20 minutos depois! Cagada hein! Sai daí filho! Que pediu! Calma! 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 Mano, olha isso aqui, a varinha A envergadura do bicho Vai, vai Mano, vai que eu vou trazendo 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 Mano, olha a envergadura Envergadura Mano, até em... Vai quebrar, vai quebrar Eu quero falar que eu peguei o barulho com a varinha Mano, olha isso Gente, não, você tá gravando Vê se tá rec, isso aí Na hora que eu peguei, rapaziada Olha, olha Davi, não fez carninho Senão o carninho ia arrebentar Tudo isso aí, ô, Léo Mano, pera aí Eu quero ver se a varinha é boa Ah, se ele arrebentar Eu vou rascar, ficar, viado Traz pra cá Aí, Renan Chupa Olha isso, mano Mano, olha a varinha Aguentando tudo Olha o pico, que nem um cachorro Beleza Mano, esse peixe é meu agora Olha aqui, rapaziada O tamanzão do peixe Que a minha varinha aguentou pegar, mano Vamos tirar a Tami com o seu peixe agora? Nossa, vamos Porque nós tínhamos tirado o peixe do cara É, agora eu vou tirar com o meu peixe Rapaziada Ai, quebrou Ah, só porque eu tirei ela pra fazer a Tami Quebrou Peixe do cacete Quebrou minha varinha de 250 pila, velho Tudo isso? Vamos mandar comer esse peixe Quem quer peixe? Todo mundo quer, né? Mas também não é balança também, né? Ó É, né? Não é um rebocador de peixe, né? Ah, e o pior é que eu tinha tirado Aí eu fui tirar a Tami Coloquei Na hora de eu voltar Quantos quilos vai dar esse Tami? Uns 2,5, eu acho, hein, Renan? Pega ela pra nós ver Eu que peguei o olho Pega o que? Pega a entilápia pra nós coronar Pega aí, pega aí É aí mesmo, Léo É pela boca Tem um buraquinho aí Esse buraco já vem no peixe? É, não é? Encomenda Quando você compra no Aliexpress já vem, né? Vai, segura ele Ó, tem um buraco É só colocar o dedo certinho Esse não tem dente Eu não gosto, nem que zoa Esse não tem dente Eu tenho medo de peixe Eu não tô zoando Nossa, ele tem medo de peixe Borboleta, grilo Um coisa de jogar o peixe, não sei Sai só correndo Confira, seu patrão Coloca o dedo aqui Você não mordeu Não vai morder Ô, Deus Não tá colocando o dedo nem na boca dele Ó, o dedo tá aqui, ó Tá vendo? Como, velho? Coloca o dedo aqui Tem um buraquinho certinho ali Com o nariz Ele não é de novo 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 Imagina Não vai, não vai Ó, Coronado Volta aqui Coloca o dedo aqui dentro Ó, aqui Coloca o dedo aqui dentro Não, deixa ele, caramba Não vai mexer Assim ele tá inércio Ó, vou fazer o seguinte Coloca o seu dedo indo no meu Aí eu vou tirar o meu Você vai ficar com o seu Deixa eu ver Então, vai indo no meu Mano, vai ter um pouco molhado Ele tava na água Certa Ó, vou soltar E foi Segura Tira, tira, tira Não, não, segura Não pode já cair Se cair o peixe machuca Cair ele morre Não, não, não Solta, solta Segura, segura ele certo Segura Eu tô pegando Ó, viado Isso, vai Isso Ah, não Tira, David, de mim Meu Deus do céu Meu Deus Eu tenho medo dele balançar, viado Vai dar, mano Você já pegou Eu tenho medo que ele não dá nada Olha, rapaziada O tamanhozão do peixe Que a gente pegou Que a nossa varinha No começo do vídeo Eu pensei que não ia pegar nada Aí eu fui lá Gravar o vídeo do cara Mas Como eu peguei um belo de um peixão Pressiona ele Ô, aquela hora que eu peguei Você tava gravando já? Não, depois, né Eu tava esperando você pegar Pra gravar Então, rapaziada É isso, mano Peguei uma bela de uma tilápia Ô, você acha que ele se frita ainda Ou você acha que é melhor Levar pra fatiar em casa? Tem que fatiar em casa Ah, mano O que que é? Mano Levar pra limpar, né Ah, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ó, gente Que eu peguei Não, eu acho que eu vou pegar Pra limpar em casa Esse peixe é de água Não, tem que mandar limpar ali Pra fritar em casa Isso, eu vou mandar limpar agora Ô, Léo Oi Manda limpar lá E nós faz em casa Ah, pode ser Ó, rapaziada O Coronel tá falando aqui Que ele tá com medo de peixe Tipo assim Pô, vai zoar ela no vídeo Quando eu tô com medo de peixe Mas eu não sei Vendo, eu era pequeno Eu pegar, ó, mano Esse aqui é a parte perigosa do peixe Que é o spin dele Mano, coloca a mão aqui Ó Aqui é espinhudo Não Isso, é assim que você tem que fazer Ele vai baixando E como que é? E agora, vamos ver Você puxa pra cima Ele não faz nada É que ele tá pigo, né Tá pigo, ele tá pigo Ô, Pachã O único que eu consegui pegar do dia Foi esse Certo É, não vale para comer ele É isso aí Você quer pesar ele? Quanto que deu? Vamos pesar ele Pra ver Você tá até o tempo de fritar ele ainda ou não? Dá Ah, então vou ele aqui na caixa Ah, na caixa? Ah, demorou Aí Lava a mão aqui, tá? Deu um quilo e quatro setos Nossa, quebrou minha varinha Olha minha varinha, ó Rapaziada, se ele puder limpar ele e fritar ele Demorou Aí se não der para fritar Eu vou limpar ele e vou levar Tá, eu vou ver com a menina lá Demorou Valeu, hein, chefe Eu vou devolver agora a boinha do Renan E o anzol Porque quebrou Quebrou a varinha Ô, Renan Eu acho que é melhor chegar lá, né Esse cara que tá pensando vai bater em mim É, ele falou que vai fritar lá Ele vai ver se dá para fritar ainda Mas ele falou que dá sim Não? Ué, ele vai, nem vou É, dá seu alicate aí, mano Eu vou devolver essas coisas Que minha varinha quebrou Minha varinha de cinco mil reais Mano, ó Foi o único peixe O pegado foi com esse aqui, ó Tá Aí eu vou te devolver É, ele tem alicate de pescador, mano Tá bom, véi É Ah, mentira Eu só vou colocar na... Eu vou colocar ali dentro Mas tem que cortar aqui um anzol também, ó Ah, não Pode colocar o zê com tudo assim, ó Ah, demorou Aí, rapaziada Já era Já era, véi Ué, na hora que eu peguei o peixe, gente Eu vou entortar aqui, ó Você quer deixar um panão? Que, tipo assim, ó Eu peguei Aí, ó Aqui Ó, pode ver que tá torto Eu peguei E... Ah Ah Aí a gente vai ser Entortou, ó Ficou tipo um molengão Minha caneta já quebrou E bom, rapaziada É isso, mano É Não deu certo da gente fazer o alimento agora Porque já vai fechar mesmo E é o seguinte Vou jogar isso aqui no lixo Gente Infelizmente Joguei No lixo Pega o super bonde aí, garoto Não vai dar certo Tá vendo? Então não vai ter pisca ali na cara do Renan, mas Uh, acho que Verdade Até pegou de volta Ih, tá de volta Cala a boca Não fala pra ele Renan, tô indo, tá? Falou Falou, então Falou Nossa Verdade Você ia jogar o vídeo no lixo Olha, mano Tudo isso aqui, gente Eu queria Eu falei pro Coronavid Que eu queria muito É Ó Aqui dá, né? Ó Lógico que dá É porque Até calinha no dedo assim É, rapaziada Já tá ali dentro Não, não, não E eu vou gravar um vídeo Com essa varinha Vou colocar dentro do aquário do Renan O Renan tem um aquário cheio de peixe Mano, é uns peixes muito exóticos Tá ligado? Tipo Sei lá Azul, vermelho, amarelo Um monte de porco E eu vou colocar uma linha, um anzol E eu vou pegar um peixinho E vai fazer E o peixe dele tem até nome Ou seja Eu vou capturar um peixe que ele ama Vai ser legal esse vídeo, né? Mas vai ser pra lá Rapaziada Eu não vou pegar de verdade, não Senão eu não vou matar o peixe do menino, né? Mas eu quero ver a reação dele Ô, Boca Fala aqui Ele tá vindo, ó Ô, deixa eu falar uma coisa pra você Vou levar esse aqui embora Que eu vou pescar peixe no aquário do Renan Nossa, é mesmo Legal, né? Aonde que pisaram? Que estragou? Ah, aqui? Olha o filé Não, pega o alicate aí E desentorna Não, mas tá filé ainda É não Filé, filé Não dá mais Dá pra usar ainda É O que você faz? Só desfarafuso e arruma ali, ó É, então É, mas eu vou só pegar peixe no aquário do Renan Acho que vai dar certo Eu vou pegar ali o anzol Aqui, ó Pega o anzol mosquitinho Mosquitinho Anzolzinho amarelo Bem pequenininho assim, ó Sabe pernilão? De pegar mosquito? Comigo no dia? Bora Demorou Marro o pessoal O boquinha tá comigo É lá na sua casa, ó lá Você vai, tá lá? É lá no segundo andar Tá bom Então vamos então Terceiro 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 Porção Apaga lá É, eu vou pegar a porção pra nós Não deixa eu aqui Por favor Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo pra aqui Ah, chegou Ó, quanto que deu? Vem lá Obrigado, hein, Ninho É nóis Qual é o filé ou ele quer? É o filé, o filé Ó, apaguei lá, rapaziada E é isso, eu vou deixar o vídeo pra aqui Calou, boquinha Você vai fazer um vídeo pra nós Almoço, amanhã Na churrasqueira? Na brasa Demorou então Com limão Caputiri Caputiri? Que chefe Ai, que delícia De quejunto e preso É porque tá contrário, velho Ó, pra chegar Eu quero um roche montadinho, hein Demorou, pode deixar Finaliza esse negócio Tchau